Estamos entrando no segundo dia de negociação de ETF de Ethereum e é importante observarmos o que aconteceu no primeiro dia. Temos ali alguns pontos positivos, pontos saudáveis, mas temos também alguns pontos negativos que precisa ser acompanhado de perto. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero estar passando para vocês os pontos negativos, pontos positivos, oportunidades também. Todas as vezes que eu vir aqui trazer vídeo para você vai ser para passar a oportunidade e hoje não vai ser diferente. A gente vai ter oportunidade e quero estar passando essas oportunidades para você. Primeiro, vamos analisar o que aconteceu no dia de ontem. Ontem a gente teve 1 bilhão, provavelmente você deve saber, 1 bilhão de volume de negociação. E 1 bilhão de volume de negociação significa que a gente teve 1 bilhão de entrada em ETF. Foram negociações entre compras e vendas. Então, isso é importante a ser observado também. Saudável, o número saudável que aconteceu em volume no dia de ontem foi de 625 milhões, onde a gente exclui o ETHE, que é o ETF da Grayscale, onde a gente teve ali uma negociação ruim, alguns pontos ruins com a negociação em ETF da Grayscale, como tinha passado em vídeo para você no dia de ontem, que a gente teria despejo e esse despejo já começou. A gente vai falar lá na frente sobre esse despejo, tá bom? Mas acredita-se que grande parte desse volume, grande parte dessas compras, excluindo o Grayscale que vendeu, vai ser convertido ali em entradas em Ethereum Spot, Ethereum à vista, tá bom? Quando a gente vai analisar os ETFs, primeiro a gente teve ali o ETHA, que é o ETF da BlackRock, com volume de negociação, ou uma entrada de Ethereum de 77 mil, depois o ETHW, que é o ETF da Bitwise, com 59 mil em entrada positiva, e depois o FETH, que é da Fidelity, com uma entrada de 20 mil ETH em negociação. Na verdade, entrou em dólares em compras de ETF, lá na frente vai ser convertido em compra de Ethereum. A pressão compradora no Ethereum ainda não entrou com o ETF, não foram convertidos em compras ainda, tá bom? Da mesma forma que não foi convertido em venda da parte da Grayscale. A gente teve uma saída de 140, o equivalente a 140 mil ETH. Quando a gente vai ver em dólares, que foi o que aconteceu, todas essas negociações foram em dólares, a gente está falando de 480 milhões, que vai ser despejado em Ethereum. Depois a gente vai ter as compras lá da BlackRock, da Bitwise e depois da Fidelity, equivalendo 130 a 140 mil ETH. Quando a gente fala em dólares, a gente está falando de 260 milhões, depois 200 milhões, depois 71 milhões ali por final com a Fidelity. Os outros foram menores, negociações bem pequenas mesmo, mas no dia a gente teve um fechamento positivo. Essa é a parte boa. Quando a gente vai tirar a média dessas negociações aqui, a gente teve em dólares uma negociação de 100 milhões positivo, que vai ser convertido em compra de Ethereum lá na frente, tá bom? Esse é o ponto positivo. O dia fechou ali no verde, entre compras e vendas, a gente teve um aumento de 100 milhões que vai ser convertido em compra de Ethereum, mas a Grayscale começou a despejar e esse despejo não vai parar. Eu acredito que esse despejo vai continuar até a Grayscale perder grande parte dos Ethereum que eles têm sob gestão. Porém, a gente precisa observar se as compras da Grays e Fidelity vai continuar também, porque a gente precisa desse equilíbrio aí, para que a gente não tenha grande despejo sem pressão compradora. Então isso é importante a gente estar observando e vamos acompanhar com mais frequência aqui no canal. Se não está inscrito, se inscreve aí, porque eu vou estar aqui todos os dias falando sobre o que está acontecendo entre ETFs, o que está acontecendo com o mercado e também as oportunidades, independente de como esteja aqui o cenário para ETF. Quando a gente vem para o gráfico, hoje a gente tem ali o Ethereum caindo 1%, Bitcoin ganhando dominância e Bitcoin subindo 1%. Isso significa que aquelas pessoas que têm interesse em estar se expondo no mercado, estão indo mais para o Bitcoin. Por mais que a gente tenha negociação de ETF de Ethereum, a pressão compradora ainda não foi aplicado ao preço do Ethereum. E 100 milhões de dólares ainda não foi aplicado ao Ethereum. Quando a gente vai ver em quantidade de Ethereum, a gente está falando de 30 mil, mais de 30 mil Ethereum, que serão comprados aí nos próximos dias ou ainda essa semana. Então, essa pressão compradora ainda vai entrar, isso excluindo lá já a pressão vendedora que vai vir da Grayscale. Entre vendas e compras, a gente tem um positivo de 30 mil Ethereum, tá bom? Quando a gente aplica isso ao gráfico, vai ser importante a gente continuar a ver isso acontecendo para que o Ethereum segure nessa região de fundo de 3.400. Se o Ethereum consegue ou conseguir segurar nessa região de fundo de 3.400, podemos ter uma lateralização. Isso observando que essa lateralização pode ser uma bandeira e que vai continuar essa pressão compradora entre venda da Grayscale e compras das outras gestoras estarão fechando no positivo diariamente. Isso a gente vai acompanhar no dia a dia, tá? E se isso continuar acontecendo, ainda existe a possibilidade do preço voltar. Se continuar como foi no dia de ontem. Vai ter pressão vendedora da Grayscale, mas se as outras continuam comprando no mesmo ritmo, a gente pode ter sim a continuação. Mas se a pressão da Grayscale continuar, isso a gente vai acompanhar todos os dias aqui no canal. Todos os dias a gente vai estar falando sobre isso aqui no canal, tá bom? Se a pressão continua, os compradores ou institucional, gestoras como BlackRock, Fidelity, Bitwise, e não continuar comprando, a gente vai ter perda desse fundo e o Ethereum vai vir para 3.000 dólares por unidade. Porque até essa região aqui a gente não tem suporte. Perdeu essa região, próximo fundo 2.800. Primeiro, vamos observar se ele vai conseguir de fato segurar aqui nesse suporte, tá bom? Então, segurou, a gente vai ver se ele vai conseguir romper aqui essa região de 3.500. Rompendo essa região de 3.500, a gente vai ter oportunidade, porque ele pode confirmar essa região aqui. E o próximo alvo vai estar lá em cima, entre 3.900 a 4.000 dólares por unidade. Isso para o mês de agosto. Esse mês já está acabando. Não acredito que a gente tenha a possibilidade de uma valorização tão rápida e tão grande ainda esse mês. Mas para o mês de agosto, para o decorrer do mês de agosto, isso ainda pode acontecer, como eu tinha falado com vocês em alguns vídeos anteriores. Mas, perdendo esse fundo aí, essa valorização vai acontecer, só que um pouco mais para frente. Então, a gente vai ter oportunidade aqui nessas regiões, tá bom? Então, a gente vai ter uma outra oportunidade aqui. E se porventura perder, aí a nossa próxima oportunidade vai vir aqui para baixo, para essa região de 2.800. Então, a gente tem oportunidade aqui em cima, ultrapassando essa região. Então, depois a gente vai ter oportunidade aqui em 3.000 dólares. A gente não vai comprar aqui quando romper essa região de 3.300, 3.400. Vamos esperar, porque vai continuar existindo a possibilidade de mais correção. Então, a nossa próxima oportunidade vem aqui para baixo, para 3.000, tá bom? Lá no Bitcoin, que é importante a gente estar acompanhando, porque o Bitcoin vai influenciar diretamente o Ethereum, tá bom? O Bitcoin, ele no diário conseguiu segurar no suporte de 66.000, que eu tinha passado para vocês no dia de ontem. E por isso que é importante acompanharmos e esperarmos as confirmações, tá bom? Se ou como está continuando, como está segurando nessa região de suporte de 66, a gente não faz nada ainda. Calma, ainda não é momento de estar fazendo operação. Ainda não é momento de estar pegando compra, porque a gente está em uma região de no trade zone. Continuamos em uma região de no trade zone. Então, se o preço está subindo 1.2, a gente vai se empolgar e sair comprando, acreditando que é alto infinito a partir de agora? Ainda não. Porque ele pode estar só formando aqui um fundo ou um topo mais baixo para voltar para 66 e romper. Então, a gente vai esperar o Bitcoin sair dessa região de no trade zone. Porque se ele formar isso daqui, o próximo preço do Bitcoin vai ser 63.000, vai ser suporte em 63.000. Então, a nossa oportunidade vai estar aqui embaixo e a gente consegue comprar em melhores preços. Tendo em vista que o Bitcoin está ganhando dominância, as altcoins vão cair bem mais que o Bitcoin. Se isso acontece, as altcoins vão cair 5, 6% enquanto o Bitcoin cair 2, 3.000, tá bom? Então, as oportunidades vão estar nas altcoins, mas quando o Bitcoin chegar em 63.000. Por isso que a gente espera ele sair dessa região de no trade zone. Ah, Luiz, mas e se sair uma notícia muito positiva e o Bitcoin simplesmente estourar a tampa? A gente já tem o próximo alvo para fazer isso, independente se ele vai subir ou se ele vai cair. A gente sabe o que fazer, independente da situação aqui. E se isso acontecer, a gente vai ter o Bitcoin, a gente pode ter o Bitcoin subindo como demarqueia aqui, tá? Então, ele pode subir sim, ele vai lá em cima em 70.000, ele volta um pouco para caracterizar aqui um bear trap, uma armadilha de urso, então geralmente quando ele ultrapassa uma região de resistência muito forte, ele volta um pouco para depois subir com tudo. Então, a gente compra aqui nessa região esperando essa característica. A gente espera essa busca de liquidez lá em cima, depois volta, busca um pouco de liquidez que ficou aqui embaixo. Quando ele começar a subir, então a gente já entra na operação. Isso para fazer compra, isso para fazer trade ou qualquer coisa que seja aqui de oportunidade em compra, tá bom? Mas primeiro esperar essas duas características aqui para que a gente possa estar entrando em operação no Bitcoin. Então, nesse momento, em toda essa região aqui, não faço nada, deixo o preço andar. Se ele confirmar essa possibilidade aqui, a gente vai ter compra, a gente vai ter oportunidade. Então, não precisa se desesperar, acreditando que você precisa comprar agora porque está subindo 1.3, 1.4, tá bom? Mesmo que continue subindo, você vai ter oportunidade. Só que em uma melhor região, em um melhor gerenciamento de risco. E se, porventura, ele forma um topo mais baixo e cai, então a gente vai ter melhores preços aqui embaixo nessa região de 63 mil dólares por unidade, tá bom? Essas oportunidades aqui, passei para vocês no dia de ontem, estou observando. Essa vai ser a característica principal para que a gente possa estar acompanhando para Bitcoin para o decorrer dessa semana. Temos algumas altcoins subindo, mas é importante ter cautela porque a dominância subiu um pouco, tá bom? Então, no mensal, o Bitcoin está muito bonito. O Bitcoin no mensal, eu acho que é uma das características mais importantes a ser observado nesse momento, porque a gente tem o mês de julho bem positivo. Não só positivo porque está no verde, mas positivo porque absorveu todas as vendas que a gente teve até chegar aqui em 53 mil dólares por unidade. Os compradores conseguiu comprar tudo que foi despejado, conseguiu absorver tudo e fechando no positivo, fechando no verde, isso vai ser muito bom para a gente. Isso mostra que no mês de agosto a gente pode ter continuação de pressão compradora. A gente não vai ter tantas vendas para absorver, como aconteceu aqui até 53, 54 e a pressão compradora que a gente vai ter em agosto não vai ser uma pressão compradora para suprir as vendas, mas uma pressão compradora para continuar subindo. E no rompimento aqui dessa região de 68, 69, a gente pode ter o preço do Bitcoin lá em cima em 90 mil. Continua acreditando em 90 mil, continua acreditando em 100 mil para Bitcoin, tá bom? Isso ainda para esse ano, isso para finalzinho desse ano, início de 2025, aí a gente tem outra história a ser contada e vai depender do contexto de mercado, contexto político, contexto macroeconômico também, tá bom? Mas para final desse ano ainda continua acreditando em Bitcoin a 90 mil dólares por unidade, principalmente com essa característica que o Bitcoin formou aqui no mensal, tá bom? Quando a gente vem para mercado tradicional, que é importante a ser observado também, eu vejo que o ouro que está mostrando, está precedendo o movimento de alta para Bitcoin também. Ele fez a mesma característica que a gente teve aqui nesse momento. A gente tinha alta máxima histórica do ouro em 2062, o preço voltou. Quando ele veio aqui para 2062, ele veio para romper, só que observe o que aconteceu. Ele rompeu, formou uma nova alta máxima histórica, na mesma semana ele devolveu tudo. Logo depois a gente teve uma pequena lateralização e foi para dar uma pernada de alta. Veja o que aconteceu aqui. A gente teve essa formação de alta máxima histórica no ouro em 2447, o preço voltou. Quando ele voltou de novo para formar uma nova alta máxima histórica, ele fez a mesma formação que essa semana aqui, logo depois ele voltou. Só que observe o que já está acontecendo. A mesma coisa que aconteceu aqui atrás. Então, acredito que a qualquer momento ou nas próximas semanas, o ouro pode vir para dar outra pernada, como aconteceu nessa semana aqui, formar uma nova alta máxima histórica lá em cima. E isso pode preceder um grande movimento, um movimento mais amplo no Bitcoin, confluindo com aquele movimento de 90 mil dólares por unidade que já passei aqui para vocês. Para o dia de hoje, o dólar está caindo, está voltando no semanal, não só no diário também. E é importante a continuação do dólar no semanal para que ele forme outro fundo mais baixo e continue caindo até os próximos fundos em 102, depois lá em 100. Tá bom? Então, tudo isso vai ser o que a gente vai observar para o dia de hoje. E o mais importante, que são os ETFs, a gente vai acompanhar de perto. E mais detalhes eu passo lá no grupo do Telegram e está aqui na descrição. Tá bom? Se você quer receber conteúdos assim todos os dias, é só se inscrever no canal, porque eu estou aqui todos os dias para te ajudar a surfar esse ciclo de alta, que muito em breve vai iniciar. Então, se inscreve aí, deixa o like se o vídeo te ajudou de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. E amanhã eu estou de volta para trazer mais atualização do que está acontecendo com o ETF e também com o mercado cripto como um todo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Foi.